Olá, seja muito bem-vindo a mais uma temporada do Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferentes, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Este ano o Brasil passará por mais um dos momentos decisivos de sua história. As eleições presidenciais, bem como as estaduais e legislativas, devem movimentar desde as alianças de governo até as conversas entre familiares e amigos nas redes sociais. Aqui no programa, nós buscamos conversar com eleitores com diferentes visões políticas para entender a motivação do apoio às candidaturas. Nosso convidado de hoje é um declarado apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nasceu em Caratinga, é militante de esquerda desde os anos 80, quando fez parte do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8. Há 32 anos, é filiado ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido presidente do Diretório Municipal e candidato a vereador em eleições de Caratinga. E não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa do ano de 2022. Um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratiga e retransmitido pelas TVs Sistec e Super Canal TV. O Começo de Conversa também é disponibilizado nas plataformas digitais. Nós vamos começar o nosso bate-papo com o convidado de hoje, Gilson da Costa Ismael, o Gipão. Gipão, você é muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Prazer, igualmente, Eugênio. Um abraço a todos, o pessoal da UNEC TV. Um programa que eu sempre acompanho e eu acho muito interessante, acompanho as entrevistas, algumas entrevistas que na qual a gente vê que é um trabalho sério, trabalho seu. E pra gente é um prazer, né, estar aqui e começar o 2022 com um bate-papo legal contigo. Bacana, é muito bom te receber aqui no programa. Então, nós estamos, você está inaugurando o Começo de Conversa 2022. Na semana que vem, nós vamos receber um bolsonarista de raiz aqui, que é o Zé Raimundo Miranda. E pra levar a informação a mais diversas possíveis, né, para os nossos telespectadores. E eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua vida mesmo, né. Você é de Caratinga mesmo, nasceu em Caratinga. Parece que morou em Sapucaia. Sapucaia. Aliás, o Jepão, eu já sei da sua história, o seu nome, o seu apelido Jepão veio porque você ficava num jipe aqui na Zé Belegade. Isso. Mas só um vizinho ali, eu também sou da Zé Belegade. É, porque na verdade, assim, eu sou nascido em Sapucaia, né, nascido, mudei pra Caratinga aos 10 anos de idade. Aos 11 anos que eu fui entrar na escola primária, na escola Ludigero Alves, onde fui aprender o Beabá, né, que é aquele antigo de primeira a quarta série primária, pra depois o ensino médio, né, que era de quinta a oitava série, polivalente. E minha vida toda foi criada aqui, né, eu nunca morei fora, nascido e criado em Caratinga, de Sapucaia. E depois a minha vida aqui, aprendi a estudar, fiz o curso superior, não exerci, né, é verdade, eu sou professor, inclusive formei aqui na UNEC, em Física. Terminei, fui a última torna de Física da UNEC, mas só que não exerci a profissão, mas não consegui ter o hábito e habilidade na sala de aula. Mas estamos aí, né, e essa é a minha vida. E jipão, algumas pessoas perguntam, né, como você disse, a Ana José Belegarde tinha um proprietário, tinha uma venda, e ele tinha um jipe, ficava no meio da rua, e eu ficava praticamente o dia inteiro dentro daquele jipe. E me tornei o proprietário, né, o uso indevido do jipe, que não era meu. E o pessoal começa a falar assim, olha lá o que é mim que só fica no jipão, olha lá o jipão. Então, criou essa forma por causa desse apelido. E fala agora, como que é essa trajetória sua para a militância na esquerda? Como é que surgiu isso? Seu pai era da esquerda, família de esquerda, você participou do MR8? Achei interessante isso, porque você me parece muito novo, né? Então, você era garotinha, como é que foi essa questão dessa participação também? Bom, a minha influência na questão da... Eu tive dois polos e dois segmentos diferentes. Um foi no movimento de igreja, que há uma época atrás existiam os movimentos de igreja, movimento ABC, movimento Emaús, vários grupos, o grupo Xalão, e eu sempre participei do movimento ABC. E chegou um período, né, quando nós começamos a estudar a questão da teologia, da libertação, sob uma questão de uma igreja mais progressista, inclusive com o Frei Leonardo Boff, Frei Batistino e outros, a gente assistia muitas palestras, e ao mesmo tempo nós surgiu a Pastoral da Juventude. E a Pastoral da Juventude era um grupo dentro da Igreja Católica, mais ligado à esquerda. E aquilo eu fui interessado. E ao mesmo tempo eu tinha um outro segmento, uma outra corrente, que era dentro do movimento estudantil. Eu já fui deputado, tá? Que na época dos centros de estudantes, tinha a escolha deputado do estadual, polivalente, e eu fui deputado pelo polivalente. Inclusive, dos que eu lembro aqui, era apenas o Alcides, o Cidão, que hoje é secretário municipal de agricultura, muito meu amigo, ele era deputado pelo estadual, e eu pelo polivalente. E naquele momento, na década de 80, o movimento estudantil, tinha um grupo dentro do centro estudante, que eu fazia parte, que a gente queria que fizesse uma filiação à UNE, a União Nacional dos Estudantes. E algum grupo que não entendia isso, não queria participar da UNE. Então, nós começamos aquele movimento estudantil, que tinha, acho que era muito interessante, o centro dos estudantes naquela época. E nós entramos junto no movimento das diretas já. O Brasil estava naquele momento de transição, de sair do regime militar, todo mundo indo para a rua, para a luta das diretas já. E eu entrei naquele grupo. Mas que não era nem um movimento de esquerda, era um movimento nacional, na verdade. Era um movimento contra a ditadura. E juntou vários partidos. E quem empuxou aquilo na época era o MDB, que hoje era o PMDB, com Ulisses Guimarães, Miguel Arraes, que contribuiu, Ulisses Guimarães, Lula, o movimento sindical. E nisso nós fomos para Belo Horizonte. O centro dos estudantes, na época o presidente era o Ricardo Leitão, o Ricardo Leitão, que era o presidente do centro dos estudantes na época. E nós somos. E nisso, eu fiquei conhecendo o MR8 dentro do movimento estudantil. Porque o MR8, na época, ele era o grupo que mais identificava com os estudantes. Depois veio o PCdoB, que é um dos partidos mais velhos do Brasil. Mas o MR8 é que puxava esse debate com a Juventude, junto com a UNE, os movimentos estudativos, os gremios estudantis. E aí, num dos encontros que nós tínhamos em Belo Horizonte, do movimento das diretas já, aí que eu fiquei conhecendo a Mônica Aguiar, que é do PT de Belo Horizonte, minha amiga até hoje. E a gente já tinha um movimento que era do movimento negro. que eu participava, na época, dentro do movimento estudantil, que era o MNU, Movimento Negro Unificado. E esse MNU também tinha um grupo que liderava dentro do movimento estudantil. E daí eu sou a Mônica, na época, fiquei conhecendo, que ela era do MNU, e falou, venha filiar no PT com a gente. Eu nem sabia o que era o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, foi através dessas mudanças de movimento estudantil, movimento de igreja, aí eu fiquei conhecendo. Aí eu chego em Caratinga, o PT já tinha um diretório formado, que era o Soliminha, Geraldo Baião, que era o vice-presidente do PT. E no ano seguinte, em 86, nós lançamos uma candidatura a prefeito. Foi a primeira candidatura que eu trabalhei. Não votava, porque eu tinha 16 anos, que era o Marcelo Abidala, que era o nosso candidato a prefeito na época. E aí nós começamos. Aí eu nunca mais parei de militar no movimento de esquerda. Você falou aí da igreja católica, dessa participação, né? Eu também me lembro dessa época, falou de Leonardo Boff, o ABC, inclusive, nasceu ali na igreja Conceição, com o padre Didi, que virou bispo, Dom Adilon. Dom Adilon. E aí eu faço o questionamento nesse sentido também. Quer dizer, eu nem sei se a posição da igreja naquela época era uma posição de esquerda, mas era claramente uma posição em favor dos pobres, dos mais desvalidos. Isso. E hoje você vê um movimento grande da igreja, mas dos evangélicos, com uma tendência pela direita. A igreja católica não parou de atuar nesse sentido. Como é que você vê esse movimento? Veja bem, na década de 80, era mais fácil você parte da igreja católica, por cada opção preferencial, pelos pobres, opção preferencial pelos mais necessitados. E hoje, diversificou muito a questão da igreja. Não somente a igreja católica. Você vê, assim, pesquisas que a igreja católica, ela vem perdendo adeptos. A gente vê que cresce muito os evangélicos. A religião muçulmana parece que foi uma das que mais cresceram nos últimos anos. Tem pesquisas que comprovam isso. E dentro da igreja católica, nós tínhamos muitos seminaristas que tinham essa causa. A causa da luta pela esquerda. A gente vê hoje, na década de 60 mesmo, na época do regime militar, Dom Helder era um dos que dava guarida para as pessoas, para os refugiados dentro das igrejas. Mas é uma luta pela esquerda ou é uma luta pelos direitos humanos? É só para entender isso, quer dizer, isso está claro, quer dizer, a esquerda está preocupada com o pobre, a direita não está preocupada com o pobre? É nessa linha? Tem uma frase, a gente fala o seguinte, a esquerda defende, a esquerda é contra a discriminação, a esquerda é contra todo tipo de abuso, a esquerda é a favor da distribuição de renda e a direita é contra a esquerda. É isso que eu acredito. Entendeu? Você falou no movimento negro aí, e a gente nem vai ter tempo nesse primeiro bloco agora para terminar isso, então já vou deixar o assunto aqui para a gente voltar conversando sobre isso. O pessoal da esquerda, por exemplo, cobra essa questão de por que a direita se apossou da bandeira brasileira, se a bandeira brasileira não é da direita, ela é do Brasil. Ah, porque quem não é Bolsonaro não usa a bandeira. Mas o pessoal da direita também cobra algumas questões, tipo assim, quem falou que é só a esquerda que luta pelo negro? O movimento negro não é um movimento de esquerda, ele é um movimento de direita também. Por que que voltasse logo depois do intervalo a gente falar sobre isso? Um rápido intervalo, não saia daí, conversa muito boa, bate-papo sensacional aqui com o Japão. Mas voltamos já, já. De volta com o começo da conversa, hoje recebendo o Japão, militante petista há mais de 30 anos. Vamos lá, Japão. A bandeira brasileira, ela é de todo mundo, o movimento negro é de todo mundo, ou quem está preocupado com os leis humanos é da esquerda e a bandeira é da direita? Como é que é isso? Bom, primeiro, eu tenho que fazer o seguinte, nós temos um atual governo, você nunca ouviu hoje o presidente Jair Bolsonaro falar a palavra trabalhador. Ele fala sobre o empresário, é raro ele falar o nome trabalhador. A bandeira brasileira, como na verdade, a gente, quando fala assim, as cores da bandeira do Brasil, na verdade, as bandeiras das cores de Bragança, que na verdade, você conhece muito bem a história, e aquela bandeira, tem cara que fala assim, não, meu partido é o Brasil, minha bandeira, meu partido é o PT, agora o meu país é o Brasil, a bandeira do meu país é verde, amarelo, azul e branco, e as cores do meu partido é vermelho. Então, é o seguinte, quando começou o movimento das diretas, já como nós falamos no primeiro bloco, todo mundo vestia o verde, e amarelo, era orgulho da gente estar vestindo o vermelho e amarelo, o verde e amarelo. Então, quando começou na queda da presidenta Dilma, que a gente vê que o próprio, eu sempre falo isso, o Aécio Neves foi um dos principais indutores para esta guerra que nós estamos vivendo hoje. O presidente Lula foi eleito, foi reeleito, a Dilma ganhou o primeiro mandato e ganhou o segundo. E a maioria da mídia achava que o Aécio Neves ia ganhar. Então, você viu que criou-se um movimento naquele período para derrubar a presidenta Dilma. Movimento perverso, tentaram achar algo aí, pegaram a Dilma numa pedalada. Se você começar a pegar, o que a Dilma fez, o que hoje o atual presidente está fazendo, em inúmeras vezes ele deu 520 pedaladas do que foi feito em cima da presidenta Dilma. Pois bem, criou-se naquele período, o Brasil já tinha redefinido que ia ter a Copa do Mundo, as pessoas comemoraram que ia ter a Copa do Mundo no Brasil, e aí começaram um grupo financiado pela Fiesp, alguns movimentos da direita para derrubar a presidenta Dilma, e as pessoas iam para a rua, você lembra, com a bandeira verde e amarela, com a camisa da CBF, que não é a camisa do Brasil, que é a camisa da CBF, e iam para a rua. Então, assim, aí começou a mostrar, não, o cara está de verde e amarelo é porque ele é anti-PT, né? Então, eu até brinco com as pessoas, eu não visto hoje camisa da CBF, vocês vão achar que eu sou bolsonarista, mas não tem nada a ver. Então, nós temos que acabar com essa, com essa, com essa, com essa briga que existe, né? Você tem que ter orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, quando tiver jogo da seleção, você tem que ter orgulho de colocar a bandeira, né, do nosso país, eu coloco a bandeira do meu país, a bandeira do PT, que é o partido na qual eu participo, e a bandeira do Clube Atlético Mineiro, que é o campeão brasileiro, que é o meu time. Rapaz, eu vou te falar, viu? Então, você tem que aprender a separar uma coisa da outra. E essa terceira bandeira aí é uma bandeira muito bonita, né, rapaz? Super H, no campeão do seu... Super H, você está em casa aqui, viu? Não, então está bom, tudo bom. É quem é cruzeirense por aqui, está na produção aqui, e acompanhando a gravação fica caladinho, não fala nada. É, né? É, o pessoal... Só não pode cair da cadeira, não pode cair de novo. Mas deixa eu te falar, você falou aí sobre a questão da saída da presidente Dilma, falou das pedaladas, mas naquele momento também, porque essa questão toda começou com a comprensa de passagem, eu me lembro disso, aquela confusão de... 20 centavos. Aquele movimento de 20 centavos para a rua, daí por fim, vem pedalada, e vamos tirar de onde, atrás disso, tinha toda uma questão já, que era o resultado que a Lava Jato estava apresentando. Quer dizer, naquele momento, a Lava Jato provou que o partido dos trabalhadores estava usurpando o dinheiro da nação dos contribuintes há um tempo. Hoje, isso é muito complicado, porque o Supremo cancelou, então, assim, o Lula foi preso, já saiu, é candidato, o Supremo cancelou decisões do Sérgio Moro, o Sérgio Moro ficou comprometido, as decisões dele foram comprometidas, porque ele também virou candidato, foi ministro de Bolsonaro, isso é tudo muito complicado, mas naquele momento, eu acho que era mais que as pedaladas para levar aquela da Dilma. Você acha que isso foi uma coisa arquitetada, foi um curso natural, como aconteceu com o Collor, por exemplo? Foi, a questão do Collor era totalmente diferente. Vou te falar por dois motivos. As pessoas, até hoje, não conseguiram engolir o PT, porque uma coisa é o seguinte, a disputa hoje, que nós temos em 2020, é uma luta de classe, de um lado, os trabalhadores, se você pegar, for ler a Revolução Francesa, você vai saber, nós até estávamos discutindo o porquê da bandeira vermelha. A Revolução Francesa, hoje, se você analisar, é o que está hoje acontecendo no Brasil. Nós estamos, infelizmente, com uma divisão de classe, de um lado, os trabalhadores, que lutam por direitos, por melhorias, por condições de trabalho, por salário digno, e, de outro lado, tem uma direita que quer acumular renda. Então, o que acontece? O presidente Lua foi eleito, foi reeleito, a presidenta Dilma foi eleita e reeleita. E criou-se, falaram assim, nós vamos ter que derrubar a Dilma. E derrubaram a Dilma, por causa de uma pedalada. Foi tão vergonhoso, que a Suprema Corte não conseguiu deixá-la inelegível. Tanto é que ela foi candidata ao Senado na última eleição. Se ela sofreu impeachment, automaticamente, ela tinha que ficar oito anos fora do processo eleitoral. Então, para o golpe, nós chamamos aquilo ali que foi um golpe, um golpe institucional, um golpe, uma ruptura que houve no processo democrático brasileiro, porque, o que acontece? Então, ela derrubou uma Dilma. A Lula vem e ganha. Então, para o golpe concretizar, isso tinha que prender o Lula. Assim como prendeu. O Sérgio Moro, semana passada, ele deu uma entrevista no podcast e ele, assim, é cheio de ato falho. Tem hora que eu não entendo como é que um homem igual o Sérgio Moro conseguiu ser juiz. Ele não viniza com essa e fala assim, eu comandei a Lava Jato. O juiz não pode comandar nada. O juiz tem que ser imparcial. Ele só julga. Ele só julga. Então, ele fala assim, eu comandei a Lava Jato. Então, automaticamente o STF tem que anular todo aquele procedimento. É claro que o processo está em curso e vai ter que ser julgado de novo. A turma de Curitiba não tinha competência. Competência nos dois sentidos, de competir, de ser competente e, ao mesmo tempo, não competia na primeira, aquele grupo de Curitiba estar julgando o presidente Lula. Então, assim, o golpe foi uma ruptura na democracia brasileira, aquela queda da presidenta Dilma e perderam o voto. Não conseguiram ganhar as eleições e partiram pela ação. E, como eu falei, o Aécio Nézio foi um dos grandes indutores desse processo do impeachment da presidenta Dilma. O presidente Bolsonaro, ele está em um acordão com o Centrão e recebe muitas críticas por isso. Mas o PT também se uniu ao Centrão. E a Dilma, na época do impeachment, ela estava com o Centrão junto com ela. O Centrão, naquele momento, não conseguiu segurar a Dilma ou não teve interesse? Olha o seguinte, o presidente Lula é um dos caras mais habilidosos que eu conheci na política brasileira. a Dilma é uma pessoa de reputação ilibada, uma mulher muito competente e honesta. Ela não conseguiu, para você ter noção, a gente pegava lá o Eduardo Cunha que queria, por exemplo, o Aécio Neves queria comandar a Furnas de toda maneira. Ela cortou. Parte das estatais do Rio de Janeiro que sempre ficou na mão do Eduardo Cunha, a Dilma tirou aquilo da mão dela, da mão do Eduardo Cunha. Então, esse foi um dos grandes motivos. O Centrão, na verdade, é o seguinte, o Centrão é um aglomerado de partidos independentes. Os caras ficam ali para negociar. Eu, se eu for prefeito de Caratinga, por exemplo, eu não tenho voto, fui candidato a vereador várias vezes, eu sou ruim de voto, sou péssimo de voto, mas se você ganha, você tem que negociar com quem tem voto. Dos 573 deputados que tem lá, se você não fez dois terços lá dos deputados, você tem que negociar com o deputado. então, novamente, o Centrão hoje ainda é composto de 14 partidos, 15 partidos. Então, o presidente tem que negociar. Hoje, o presidente Lula está chamando o Alckmin, não sabe se vai filiar ainda no PSD ou no PSB, B de bola, para poder ampliar. Porque, numa provável administração do Lula para o ano que vem, vai ser muito mais desgastante do que quando ele ganhou em 2003. Em 2003, quando nós ganhamos as eleições, nós tínhamos uma economia estável, a gente tinha um déficit da economia interna que quase 60% entregou com 30%, mas só que hoje é pior. Hoje, o presidente Bolsonaro vendeu Embraer, vendeu várias estatais. Então, ou você monta um grupão para administrar, tanto é que o Lula deu sinal para o Alckmin que não está com revanche com ninguém. Parte do PSDB foram pessoas que ajudaram a derrubar a presidenta Dilma. Então, assim, o presidente Lula está dando um sinal que ele não vem para vingar de ninguém. Ele quer fazer mais e melhor do que foi feito de 2003 a 2010. Não, e há quem fala que eu vou fazer esse comentário, tem que ir para o intervalo, mas há quem diga que o Alckmin está tendo a oportunidade da vida, porque ele, sempre que ser presidente, não conseguiu ser presidente, se entrar com o Lula tem a chance de ser eleito e que o Lula não teria saúde para governar e que o PSDB estaria voltando para o governo, assim. Não sei o que você pensa sobre isso, mas você comenta logo depois do intervalo. Não saia daí, a conversa está super interessante, competição de pão, nós voltamos já já. E estamos começando o terceiro Jumbo Bloco do Começo Conversa e você que chegou aí agora ainda pode assistir uma parte dessa conversa sensacional com o Gilson da Costa Ismael de Pão. Nós estávamos falando aí do Alckmin e aí me lembrei do José de Alencar, vice-presidente do Lula. O Lula me parece, quando você fala em radicalismo, ele não é um cara radical, porque teve o José de Alencar como vice-presidente dele, por duas vezes, foi reeleito. Não é isso? E agora está pensando em alguém mais no centro que é o Geraldo Alckmin. Isso não incomoda a turma do PT que é mais, não vou chamar de radical, mas que é mais raiz, não? Vamos chamar assim. A verdade é o seguinte, é incomoda. Eu, se dependesse de mim, o Alckmin não seria o vice. Mas dentro do momento que hoje o principal objetivo é derrubar esse governo negacionista que está aí, que é o Jair Bolsonaro. E você tem que unir forças, porque política você não faz sozinho. Política você tem que ter grupos, você tem que ter grupos. Você tem que pegar um segmento A, um segmento B para poder tentar fazer um desenvolvimento para o país, que o país hoje tem decadência. A gente lembra que na época do Lula o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, hoje é a décima quarta. Então, assim, o Brasil está caminhando a passos largos em retrocesso. Então, o que acontece? O Geraldo Alckmin, ele, pessoalmente, ele é muito amigo do presidente Lula. Quando o filho dele, do Alckmin, morreu naquele acidente de helicóptero em Belo Horizonte, o Lula foi lá, conversou com ele. o próprio, quando a dona Marisa, esposa do Lula, morreu, o Alckmin também esteve conversando com ele. Então, assim, a política é uma arte de negociar. Eu posso ser o inimigo político de um partido, tanto é que chama partido, é partido, é partido político, partido A, partido B, partido B, mas eu não posso ser o inimigo. A partir do momento que eu tenho uma relação grande, eu como executivo, eu tenho uma relação com o legislativo, tanto o município, como o Estado, como a União, ela cresce através do diálogo. Boa parte das pessoas do governo não quer o Alckmin. Então, sim, ninguém mais do que o Lula sofreu tanto esses 548 dias dele na prisão. O Lula esteve preso, ele sabe quais, quem foram os algozes dele naquele período, o período dele na prisão. E o Lula não é bobo. Então, sim, está fazendo umas negociações para poder fazer uma administração para que o país possa crescer. Então, sim, eu queria que fosse o Guilherme Boulos, o vice do Lula. O Lula, muitas pessoas falam que tinha que ser alguém de Minas, que a eleição do país passa por Minas Gerais. Você pode ver histórico. Todo mundo que perde em Minas perde a nível nacional. Pode puxar as últimas eleições. Então, sim, só teve um caso, que a Dilma ganhou no primeiro turno foi reeleito. Então, o restante sempre assim. Agora, nós temos que o Alckmin, ele vem para somar. Você acredita num segundo turno, num provável segundo, provável não, num possível mesmo, segundo turno das eleições? Acho muito pouco provável que um candidato consiga se eleger no primeiro turno. Você está analisando isso hoje. se acredita numa união de forças no segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro? E eu pergunto isso porque o Ciro Gomes mesmo foi um que na última eleição era contra, terminou o primeiro turno e simplesmente foi passear e não quis saber de nada. Quer dizer, ele podia ter ajudado ou não alguma coisa nisso aí, né? Dessa vez, você acredita nisso? Você acredita num apoio mais consistente em torno da figura do presidente Lula? Tem, porque o Lula é uma das figuras mais democráticas que você pode ver que tem esse Brasil. O Lula tem as pessoas que ou ama ou odeia, mas o Lula a gente vê que ele não guarda a mágoa de algumas pessoas. Segundo turno, o bom seria que não desse, né? Mas até mesmo para você aumentar ou ampliar o leque de debate, precisa, não está precisando de debate. Aqui em Caratinga mesmo a gente vê que está precisando de debate na Câmara Municipal, debate do poder executivo com a sociedade que não tem. Então é o seguinte, só teve um ano que o Fernando Henrique Cardoso em 96 foi eleito no primeiro turno. O restante tudo teve o segundo turno. O Lula em 2002 teve o segundo turno. O Lula na reeleição dele que saiu com 87% de aprovação teve o segundo turno. A Dilma nas duas e essa última teve o Bolsonaro contra o Haddad que deu o segundo turno. Então provavelmente caminha. Então assim, nós temos que reunir as forças progressistas desse país. A gente está aqui com o governo negacionista, que todo mundo querendo vacinar ele, fazendo campanha contra a vacina, os ministros dele fazendo campanha contra a vacina e o mundo inteiro é assim, só ele que está na contramão do processo. Então eu acho que tem que ter uma força, uma união dos grupos progressistas, igreja, movimento estudativo, movimento eclesial de base, todo mundo nessa luta para poder tirar isso. O que você acha que leva a essa constatação, porque isso é uma constatação que a maioria, quase 90% dos negacionistas, eles são da direita e são ligados ao presidente Jair Bolsonaro. O que isso tem a ver? Isso está mais ideológico? A verdade é o seguinte. O que leva a pessoa a ser contra a vacina desse jeito? O que você pega? Não sei se você lembra na década de 70, tinha campanha. O Brasil é exemplo em vacinação no mundo. A gente tinha uma propaganda que tinha do sujo mundo, não, mas eu não vou vacinar e tal. Isso continua fazendo. Só que é o seguinte, uma coisa... Quando você esquece, vou interromper só um minuto, quando você esquece o presidente, esquece o ministro, você olha a campanha de vacinação do Ministério da Saúde para todo lado, você vai aqui no posto, está aqui, Brasil pela vacina, está tudo desse jeito, quer dizer, só a pessoa que não está, mas o sistema está a favor da vacina. Uma coisa, uma coisa é o seguinte, nós temos que preocupar muito com lideranças. Se você vai na igreja, você é evangélico, você é das religiões matriz africana, você é católico, o que um padre fala na frente de uma igreja, tem muitas pessoas que falam assim, o que o padre falou é verdade, o que o pastor falou é verdade. Agora, quando um presidente da república, ele fala assim, não, chegou aos seis e meio da Pfizer para ele e ele não aceitou, ou seja, o Brasil, uma pandemia, morrendo média de mil pessoas por dia, recebe um e-mail e ele não aceita. E ele fala que não ia vacinar, que não sei mais o quê. Então, o que acontece? Ele é espelho para muitas pessoas. O ano passado, nós estávamos com o processo, todo mundo, no isolamento social, tentando fazer que não houve um lockdown, não houve um isolamento. e o Brasil estava pautando, ele puxou um debate sobre o voto impresso. Aquilo era o momento para discutir o voto impresso? O cara estava negando, aí agora, todo mundo discutindo sobre a vacinação de crianças e ele puxando para trás. Você pega o artigo 14 do ECA, claro, sobre a questão da vacinação das crianças, da obrigatoriedade, da vacinação e tal. e ele é espelho. Por que ele faz isso se isso é uma coisa que aparentemente tira o voto dele? Bolsonaro, desde o início... A maioria da população quer vacinar, isso já está certo. Desde o início, o Bolsonaro... Já vacinou, já estamos com 70% totalmente vacinados, quer dizer... É porque é o seguinte, se você olhar no início, o Bolsonaro, ele entrou no governo, sim, o anticomunismo, a vacina vem da China, a China é um país comunista, então nós não vamos vacinar. Ele começou com a narrativa, ele e os filhos dele, com essa questão da não vacinação. Aí não consegue sair disso mais, né? E não consegue. Uma coisa é eu falar assim, não, eu sou muito machão, eu não gosto do Eugênio. Depois é uma vergonha, eu falo, ô Eugênio, desculpa. Não é vergonha pedir desculpa. Não, eu falei que eu não gosto de você, mas eu gosto de você. Então, assim, parece que por ele ter aquela formação militar, na década de 60, o cara tinha que ser o quê? O fodão, né? O cara, o bom mesmo. E ele fica sem jeito de voltar, de recuar. Então, não é vergonha nenhuma. Então, sim, ele é um negacionista nato. Então, sim, é um cara que tem que ser extirpado o mais rápido possível do processo. Quando você analisa o PT e o período que o PT governou, tudo que aconteceu, você faz uma autocrítica, você consegue enxergar erros na condução do partido? Bom, quando você fala autocrítica, uma coisa é o seguinte, uma coisa é que você está no governo, quem tem que fazer a crítica é a oposição. Você tem que apresentar as benesses, o que você teve. A gente pode pegar. O Brasil, quando o Lula assumiu a presidência da República em 2003, qual que era o debate? O debate na época. A primeira eleição que teve, que teve, que tinha a FIFI Domingues, Mário Covas, o debate era o quê? Nós vamos chegar o salário a 100 dólares. O Brasil, quando o Lula no governo do PT o salário era 470 dólares, hoje é 186 dólares o salário mínimo no Brasil. Então, sim, a gente, a autocrítica tem que deixar para a oposição. E o Brasil deixou, o Lula deixou o governo com 87% de aprovação e 380 bilhões de reserva cambial. Hoje, o Brasil não quebrou é por causa daqueles 380 bilhões que deixou de reserva. Então, não adianta a gente fazer autocrítica. Nós podemos fazer, vamos para o debate. Onde é que o PT errou? Nós tivemos mais acerto do que erro. Muito, infinitamente mais acerto do que erro. É um prazer te receber aqui. O tempo acabou, infelizmente, mas você tem aí um minuto para as suas considerações finais, para se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado para os telespectadores das três TVs que transmitem esse programa. O NEC TV, TV Sexo, para o Canal TV e para os internautas. Primeiro, um obrigado. Eu sempre que eu vejo as entrevistas, gente, o que tem nessa caneca? Muito bom. Obrigado pelo café, obrigado a todos que estão nos assistindo. E, primeiro, que eu queria deixar um recado para todos, pessoas que não se vacinaram, que vacinem. Vacina é importante. Você que tem seus filhos também, não entre nessa discussão do negacionismo do presidente da República, vacine seus filhos. vacina salva a vida e nós estamos aqui para contribuir. Trinta anos que eu tenho de filiação no PT, a gente nunca mudei de lado, sempre fui atleticano, sempre fui petista, sempre fui católico. e a gente está aí para contribuir. Vamos trabalhar muito para a eleição do presidente Lula, que ainda é pré-candidato, para a gente voltar ao país do crescimento. A gente precisa crescer. O Brasil está a passos largos no retrocesso e nós vamos ganhar essa eleição com o presidente Lula e preparar uma base para 2024. Obrigado a todos eles. Obrigado, Jipão. Estamos caminhando para o final de mais um começo de conversa. Hoje nós entrevistamos aqui o Jipão, ele, que a gente chama de um petista raiz, um nulista raiz. O nosso próximo programa nós vamos entrevistar um bolsonarista raiz. Nós aguardamos. Obrigado pela atenção, pela audiência e até lá. Muito obrigado. Obrigado.